Esta é a história de uma grande vitória Sei que és novo, mas vou tentar explicar A vida era de pedra, de altura como a guerra Nas ruas não se podia falar Eram tantas as palavras, entoadas, convidadas Nas lágrimas não se podiam pensar As ruas eram testigos de um país que andava ferido Sem saber que já não dava para lhe dar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um dia também vou contar Cansados da ditadura De uma vida de amargura A tropa decidiu avançar Mas os carros de combate Que partiam para o ataque Só tinham muito amor para disparar E então fez-te outra guerra Lá por meio da primavera Só com flores para ninguém se magoar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história que um povo mudou sem sangrar E a dura ditadura E a dura ditadura que já estava tão madura É logo sem ninguém para amparar E o povo que andava triste Então tem todo mal é triste Somos livres, ninguém nos pode parar E a dura ditadura E a festa veio para a lua Produmou-se até que a lua pudesse com o povo soltar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar Esta é a história de um povo que lutou a cantar Grândola, Vila Morena E se algum dia alguém te perguntar Por aqui nem o tempo e o bar Podes dizer que era como ter asas e não poder Podes dizer que era como ter asas e não poder Foi Muito obrigado